Por volta de 6h30 da noite desta segunda-feira, os alunos do Colégio Estadual Jardim América estavam deixando a unidade de ensino. Aqui do lado de fora, segundo testemunhas, um ex-aluno de 18 anos estava parado aqui com uma faca em mãos. Quando ele viu um determinado aluno de 17 anos, ele golpeou ele no pescoço, na barriga e na virilha. O menino, ferido, foi levado para dentro do colégio, onde recebeu os primeiros socorros. Nisso, a polícia militar estava chegando. Quando os policiais chegaram aqui, não encontraram mais o suspeito. A polícia até então não quis falar sobre o assunto. Os policiais estão em busca desse suspeito. A unidade de ensino também não quer falar. Ainda, segundo testemunhas, essa vítima estava falando no momento em que recebia os primeiros socorros dentro do colégio. Logo em seguida, ele foi levado para uma unidade de saúde. Logo em seguida, ele foi levado para uma unidade de saúde. Legenda Adriana Zanotto